É uma orca, brother! O bicho mais maravilhoso do mundo! É uma orca mesmo! Ai, meu Deus! Cuidado! Olha aqui, meu Deus! Aqui, quem tá aqui debaixo de nós, ó! Quem acredita se quiser, é que tá inteira! É uma orca, cara! É, felicidade. Debaixo do barco, ela vai bater a mão nela, que parada! Galera, uma situação de felicidade desses mergulhadores, encontrar uma orca pôde tocar nela, fazer carinho, porém, essa situação de felicidade poderia se tornar tristeza. E no final do vídeo, acabou, se tornou tristeza. Eu vou mostrar pra vocês, fica até o final. Olha só, nesse momento que o mergulhador toca na orca, ela poderia facilmente morder o seu braço e puxar. Esses animais são animais que podem chegar a 6 metros de comprimento, dentes de 10 centímetros. Não é à toa que são chamados pelos humanos de baleias assassina. Nome pelo qual não é verdade, porque as balessas orcas são, sim, predadores de topo dos oceanos, se alimentam de tubarões, golfinhos, pássaros e elefantes marinhos, animais maiores que eles. Então, são predadores de topo, sim. Porém, não há relatos nenhum desse animal atacando o ser humano em ambiente natural. Tanto é que eles conseguem identificar o humano e não existe nenhum relato de acidente desses animais predando, mordendo o ser humano. Existem, sim, relatos em parques aquáticos, lugares que esses animais vivem em recinto, em cativeiros e ocasionou acidentes fatais. Então, esses animais vivem em bandos. Se você perceber também, esse animal, ele não está em um estado saudável. Ele está com várias lesões em seu dorso. Tanto é que, infelizmente, depois desse vídeo, no finalzinho, você vai perceber que a gente encontrou... A gente não. As pessoas encontraram essa baleia na praia, ali perto, no litoral. Essa orca morta, infelizmente, ela já estava doente. Muitas pessoas perguntando embaixo do vídeo, será que ela foi pedir ajuda? Olha, galera, é muito difícil saber qual que é a racionalidade de um animal para chegar e pedir ajuda por um ser humano, já que é de outra espécie. Existem, sim, vários relatos de outros animais que chegam perto do ser humano, de alguma forma, pedindo ajuda. Mas é difícil a gente esclarecer de uma forma científica isso. Até porque não teria como cientificamente avaliar essa situação. Agora, vamos por aí, vocêsißt Nou, vamos lá para isso, sois, bom. Sois e假MO